O que é a matéria constitucional do artigo 5º em diante da Constituição? Página 40 da apostila. Bom, no capo do artigo, na página 40, artigo 5º, logo no início nós já temos um princípio chamado princípio da igualdade, o princípio da isonomia, onde diz que todos são iguais perante a lei. Então, esse isos de igualdade, todos são iguais perante a lei, independentemente como a ideia do artigo 5º de igualdade é que todas as pessoas respondem de forma igual a ou B ou C, não tem nenhum privilégio diante da lei. Existem algumas prerrogativas, que é uma coisa diferente, prerrogativas de função. Não é uma vantagem que a pessoa tem, A, B ou C, mas em relação à função, isso sim, nós temos algumas prerrogativas. E vocês receberam um esquema onde já tem aqui, ó, direitos individuais coletivos, básicos e limitações ou restrições. Já vamos começar vendo essa questão da igualdade. em relação às restrições. Bom, nós temos aqui, ó, prerrogativas de função. Algumas autoridades, pelo cargo que elas exercem, elas têm direito de ter um julgamento num tribunal ou num órgão diferenciado em relação ao cidadão comum. Por exemplo, um deputado, um senador, um governador ou presidente da república, ele tem um foro chamado privilegiado, ou seja, ele pode ser julgado por um tribunal, o STF, por exemplo, presidente da república, numa infração penal comum. Enquanto que os demais cidadãos são julgados por um juiz de direito, depois vão apelando para os tribunais superiores. Eles, pela função que eles exercem, eles têm uma prerrogativa, não do João, do José, do Pedro, mas da função. Então, é institucional, do cargo que ele exerce. Um diplomata também, ele tem algumas imunidades parlamentares, também tem governadores, um prefeito, por exemplo, ele responde na quarta câmara criminal. Então, essas pessoas, um juiz, um promotor, também tem algumas prerrogativas. Então, por essas prerrogativas, em função do cargo que ele exerce, ele tem um foro chamado privilegiado. Quanto à igualdade, ela nunca é absoluta. Geralmente, quase nada é absoluto que nós vamos estudar daqui para frente do artigo 5º. Quase tudo é relativo. Por exemplo, quando se fala em igualdade, nós, que vamos ser oficiais de justiça, nós vamos pagar imposto de renda, que é uma coisa boa. Pagar imposto de renda é bom porque a gente ganha bem, né? Então, quem ganha bem, paga imposto. Então, tem pessoas que não pagam imposto de renda. É porque não ganham muito. Então, quem ganha mais, paga imposto. Enquanto que outros não precisam pagar. Tem alguns benefícios sociais que algumas pessoas ganham, recebem do governo. Justamente com esse imposto que a gente paga. Então, o espírito do artigo 5º é fazer com que algumas coisas desiguais sejam feitas para tornar as pessoas mais iguais. O espírito é esse. É igualar as pessoas. Fazendo algumas coisas desiguais para tentar tornar as pessoas mais iguais. Por exemplo, algumas ganham alguns benefícios para tentar deixá-las mais iguais àqueles que não precisam de benefícios, que já são autossuficientes. Então, nós temos aqui os hipossuficientes. São as pessoas mais desprovidas financeiramente de grana, de dinheiro. Então, essas que não são autossuficientes, são os hipossuficientes, elas precisam de ajuda. Ajuda de alguns do governo, por exemplo, Bolsa Família, esses planos que o governo tem. Então, nem todo mundo é igual, porque uns recebem alguns benefícios e outros não. Uns pagam imposto de renda e outros não. O imposto de renda aqui é outra situação. Tem a questão da aposentadoria. Mulheres se aposentam cinco anos antes de um homem, elas contribuem cinco anos menos e precisam ter idade cinco anos menos do que um homem. Então, nem todos são iguais. Em que pese diz assim o inciso 1. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, mas, depois da vírgula, nos termos dessa Constituição. Então, às vezes, a Constituição estabelece algumas diferenciações. Então, essas diferenciações devem ser observadas de acordo com a lei. Então, nem tudo é absoluto. Nós temos algumas coisas que são relativas, certo? Bom, olhando, voltando para o capo, diz assim, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Garantindo-se aos brasileiros. Quem são brasileiros? Natos e naturalizados. Não cai o artigo 12 no nosso concurso, que trata sobre nacionalidade. Mas nós temos brasileiros que são natos ou naturalizados. Às vezes, eles colocam nas provas, assim, que são direitos somente aos brasileiros natos. Não, são os brasileiros natos e também aos, como diz aqui, aos estrangeiros residentes no país. E alguém pode perguntar, mas se alguém não está residindo aqui no país, está apenas passeando aqui no Brasil? Ele está a turismo, não reside. Ele também tem o direito à liberdade, à vida, segurança, esses direitos que tem aqui no artigo 5º? Sim. Então, isso aqui é uma explicação ou uma interpretação extensiva. Se aplica também aos estrangeiros que estão a passeio aqui no Brasil. Já caiu isso numa prova. Então, não é só para os estrangeiros, como diz aqui, que residem no Brasil. É para todos os estrangeiros. Nós temos a inviolabilidade. Então, não pode ser violado o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e propriedade, nos termos seguintes. Bom, vamos ver a vida. Nós já vimos algumas limitações em relação ao direito à liberdade. Agora, vamos ver algumas limitações no que tange à vida. A vida também não é absoluta. Nós podemos tirar a vida do nosso semelhante em algumas situações que a própria lei coloca. Por exemplo, nós vimos ontem na aula sobre crime. E o que é crime? É um fato típico, mas ilícito, e o sujeito tem que se atribuir uma culpa a ele, mais culpá-lo. São os pressupostos do crime. É ilícito matar alguém. Mas tem situações que se eu matar alguém em legítima defesa, porque alguém vem injustamente para me matar, eu posso defender a minha vida? Sim, posso. Nessa situação, eu estou amparado por uma excludente lá do artigo 23 do Código Penal, uma excludente da ilicitude. Ou seja, a legítima defesa é uma causa permissiva. Então, eu posso me defender. A lei permite, certo? Então, o caso da legítima defesa é um exemplo clássico aqui. Legítima defesa. Se eu me defender legitimamente, quando alguém vem injustamente para me matar, eu posso defender a minha vida. Então, eu posso tirar a vida de um semelhante nessa situação hipotética. Tem um caso aqui no artigo 5º, quando trata da guerra. Não tem pena de morte aqui no Brasil. Diz assim, não haverá penas. Daí nós temos assim, de morte. Daí na sequência, salvo, em caso de guerra declarada. Vamos ver já esse inciso, um pouquinho mais para frente, das penas. Vem uma olhada no inciso XL 47. Página 42. Às vezes eu vou falar assim para vocês, o inciso, em vez de 42, eu vou falar XL V 2 tracinho, tá? Para localizar mais fácil. Se eu digo 42, tem que ficar o X na frente do L, o L é 50, X 10, desconta, dá um cálculo difícil. Então, eu vou situar vocês dessa forma, tá bom? Então, olha só, nesse inciso 47, diz assim, não haverá penas, dois pontos. Letra A, a linha A, de morte. Salvo, em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Quem declara guerra é o presidente da república, sempre autorizado pelo Congresso Nacional. E ele também celebra a paz, também autorizado pelo Congresso Nacional. Então, se, eventualmente, um país venha invadir o Brasil, o Congresso tem que, primeiro, autorizar o presidente a declarar a guerra. Mas as Forças Armadas vão esperar o Congresso, primeiro, se reunir, para autorizar, para depois começar a se defender? Eles já vão começar a se defender de uma invasão inimiga. Então, a guerra já pode estar existindo, mas ela ainda não foi declarada. Então, às vezes, cai nas provas assim, não haverá penas de morte, ponto. Está certo? No Brasil, não haverá pena de morte. Essa é a regra, não tem pena de morte. Mas tem exceção? Tem, em caso de guerra declarada. Então, às vezes, eles colocam ainda assim, não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra, ponto. Também está errado, porque não está completo. É guerra de? Declarada. Tem que ter essa expressão completa, tá? A guerra tem que estar declarada. Então, em caso de guerra declarada, pode ser tirada a vida do inimigo, por exemplo. Guerra declarada. Qual é o dever do soldado brasileiro? Defender a pátria. Se o inimigo vem para invadir o Brasil, o soldado brasileiro está num exercício regular de um direito, num estrito cumprimento do dever legal dele, ele também está amparado por uma excludente da ilicitude, lá do artigo 23 do Código Penal. Qual é o dever do soldado? Defender a pátria. Defender os brasileiros. Se ele não faz isso, o inimigo vai entrar e vai nos matar. Vai matar ele e todos os brasileiros. Então, caso ele não faça, cumpra o seu dever, ele vai colocar em risco, em cheque, toda uma população que ele está defendendo e que a população confia nele. Então, ele deve defender a pátria. Caso ele não o faça, ele está infringindo o seu dever funcional, que é defender a pátria. Então, se ele matar o inimigo nessa situação hipotética, ele não está fazendo nada errado, não é crime nessa situação. Porque ele vai excluir a ilicitude. O que é ilícito matar alguém? Mas nessa hipótese, não. Ele está amparado por essa excludente. Ele está ali no exercício regular do direito dele, como cidadão, e também no estrito cumprimento do seu dever legal, como soldado, defender a pátria. Muito bem. Uma outra situação que nós podemos ver que a vida, ela não é absoluta. Tem aquelas situações que o código até coloca. No caso de aborto, tem aquelas situações do aborto criminoso. Aborto é crime. Está lá no código penal, vai a júri, inclusive. É um dos crimes que vai a júri. São quatro que vão a júri, mas o aborto é um deles. Mas o aborto, se for criminoso, então a menina foi estuprada, por exemplo, e engravidou. E ela não quer, não deseja essa gravidez, porque foi fruto de um crime, ou de uma coisa não desejada. Ela tem esse direito, pela lei, de abortar. Então, o aborto feito por um médico exclui a tipicidade e também exclui a ilicitude. Não é ilícito ela fazer isso. Já diz lá no código que um aborto feito por um médico não é típico. Então, já exclui a tipicidade. Então, já está lá na lei. Nesse caso, então, pode fazer do aborto. E também tem uma outra situação, se corre risco de vida para a mãe. Então, ela pode abortar nessas situações. E agora, recentemente, o STF entendeu também, já decidiu nesse sentido, os anencefalos. Aquelas crianças que nascem com má formação do cérebro, ou sem o cérebro. Então, são os anencefalos. Então, pode tirar a vida nesses casos também. Então, diferente da eutanásia. O que é a eutanásia? A eutanásia é aquela pessoa que está vegetando há muito tempo no hospital e os familiares, por piedade, por dó, por pena, por compaixão, acabam autorizando o médico ou elas mesmas desligam os aparelhos. Nesse caso, é crime. Só que tem um privilégio. Então, vai a júri também, só que tem uma pequena atenuante ali, é considerado um crime privilegiado, nessa hipótese da eutanásia. Mas vai a júri, não pode matar nessa hipótese. Mas aqui do aborto, feito por um médico nessas situações, daí é permitido. Aborto nos casos permitidos em lei, né? Bom, então nós já sabemos que a vida também não é absoluta, tá? Ela é relativa também, nesse caso. E depois nós temos aqui, voltando lá... Ah, já vamos aproveitar e ver das penas aqui, ó. Olha só, além da pena de morte, não tem também de caráter perpétuo. Isso é um detalhe interessante. O máximo que alguém ficar preso aqui no Brasil, ele pode receber 200 anos de condenação. Mas o máximo 30 anos. Pode, eventualmente, depois que já está cumprindo a pena, já está há 20 e poucos anos lá, receber, cometer um novo crime e ultrapassar. Ele pode estar faltando alguns anos para terminar a sua pena e vem lá no presídio matar mais uma pessoa, ou cometer mais crimes. Nesse caso, vai ficar mais um tempo lá. Mas, em tese, são 30 anos, tá? Então, ninguém fica mais do que 30 anos. Daí alguém vai... Poderia dizer assim, mas então o que adianta condenar por 200 anos? Se ele só fica 30? Não, mas tem sentido, quer ver? Tem a progressão do regime. Caso alguém receba uma pena somente de 30 anos, dependendo se ele tem um bom comportamento, com o tempo ele vai tendo a progressão do regime. Ou seja, ele vai poder, cumprindo lá um determinado tempo, conseguir sair do fechado e para o semiaberto e lá no finalzinho e para o aberto. Então, ele poderá, eventualmente, trabalhando também, ter uma redução. Cada três dias que ele trabalha, desconta um na pena. Então, se alguém pega, por exemplo, 300 anos de prisão, mesmo que cumprisse um sexto de 300, daria 50 anos. Ele ficaria todos os 30 anos em regime fechado. Então, tem sentido essa condenação alta por causa da progressão do regime, certo? Muito bem. Então, de caráter perpétuo, não tem. Ninguém fica preso perpetuamente. Diferente de outros países, que têm prisão perpétua, têm pena de morte. Em alguns estados, lá nos Estados Unidos, alguns estados têm pena de morte. Uns têm e outros não. Aqui no Brasil, não temos. Só nesse caso de guerra declarada. Depois de trabalhos forçados, também não dá para forçar ninguém a trabalhar. Nem o preso. O preso tem o direito de trabalhar. Caso ele trabalhe, cada três dias que ele trabalhe, desconta um na pena. Mas não pode forçar. Isso atenta contra os direitos humanos. E de banimento. Ninguém pode ser banido também do país, senão ele ficaria sem pátria, seria uma pátria. Então, não tem a pena de banimento. E cruéis. Todo mundo pode cometer um crime e ser preso. Não pode bater na pessoa. Não pode deixar sem comida. Não pode deixar sem... dormir sem colchão. Então, esses direitos de cidadania, até no artigo 5º, menciona que não pode ter nada que seja desumano, degradante ao ser humano. Então, se alguém cometer um crime, o Estado vai punir. Mas ele também tem os seus direitos como cidadão, como preso, que devem ser observados. Então, ninguém poderá receber, por exemplo, 50 chibatadas. Como tem em alguns outros países. Aqui não tem isso. Então, não tem pena de caráter cruel. Bom, voltando lá para o capo do artigo 5º. E vocês já podem, anotando esses detalhes aqui no resumo de vocês, vamos dar uma olhada na liberdade, que é o ponto 2 agora. A liberdade também tem suas limitações. Se vocês pegarem o inciso 15... Legítima defesa. A liberdade, ela tem suas limitações também. Deem uma olhada aqui no inciso 15. É livre a locomoção no território nacional. E o que diz na sequência? Isso geralmente cai nas prosas. Em qualquer período, em qualquer tempo? Não, somente em tempos de paz. Então, cuide desse detalhezinho para fins de concurso. Então, é livre, não é em qualquer época, qualquer tempo. Só em tempos de paz. Porque em tempos de guerra, pode ter alguma restrição, alguma limitação ao direito de ir e vir, transitar, entrar, sair do país. Direito de reunião, de associação. Tem uma série de restrições, limitações. Ou um estado de defesa, estado de sítio. São situações anormais, anômadas que um país pode estar vivendo. Então, como diz aqui, é livre. A locomoção, posso me locomover livremente, tenho o direito de ir e vir, ficar, permanecer em tempos de paz. Respondendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. Quando diz assim, nos termos da lei, se eu vender tudo o que eu tenho, transformo isso em dinheiro. Eu posso sair com esse montante de dinheiro daqui do Brasil? Até posso. Só que eu tenho que pagar os impostos. Sou pena de cometer um crime de evasão de divisas. Então, eu posso, dentro, tem um regramento, que eu posso sair com o meu dinheiro, mas tem que pagar imposto. O dinheiro que entra para dentro do país também tem que ser pago uma taxa, um imposto. Então, nós temos aqui o direito de liberdade, mas nós temos algumas restrições no direito de locomoção. Nós temos restrições nesse direito de locomoção. Não é sempre que nós temos. Bom, alguém pode ser preso? Pode ser preso. Então, nós, aqui no Brasil, ninguém vai ser preso a não ser que ele cometa um crime. Ou seja pego em flagrante. Então, a liberdade, ela pode ser cerceada, a nossa liberdade, por algo ilícito que a gente venha fazer. Eventualmente, se a gente não paga pensão alimentícia. A pensão alimentícia não paga, não justificada e não provada o seu pagamento, pode ensejar uma prisão. Então, eu posso ser preso aqui no Brasil. Então, a minha liberdade está sujeita, está limitada, muitas vezes, a algumas situações ilícitas que eu cometer, eu posso ser preso. A prisão é uma situação. Vamos já dar uma olhada sobre essa questão da pensão alimentícia. Nós temos um pouquinho mais para frente, na nossa apostila. Olha só, dêem uma olhada na página 43, no inciso LXV2, ou seja, o inciso 67. O que diz ali? Não haverá prisão civil por dívida. Prisão civil, por dívida. Salvo, a não ser uma exceção, a do responsável pelo inadimplemento voluntário inexcusável de obrigação alimentícia e a do depositário infiel. Olha só, vamos analisar a questão da pensão alimentícia primeiro. Então, para que alguém seja preso por pensão, não pagamento de pensão alimentícia, tem que ser, como diz ali, o responsável pelo inadimplemento. Então, alguém deve estar inadimplente, em primeiro lugar. O que é inadimplente? Hoje, nós estamos no dia 10. Digamos que eu tenha uma pensão para pagar até o dia 15, sempre dia 15 do mês. Hoje, eu estaria inadimplente? Não, né? Se eu tivesse pago no mês anterior, né? Se eu tivesse para vencer agora, dia 15 de abril. Eu estaria com uma dívida, mas ainda não vencida. Eu tenho uma dívida que ainda não venceu, logo, eu não estou inadimplente. O inadimplemento se caracteriza por ter uma dívida vencida e não paga, né? Então, se alguém deve pensão, está vencida e ele não pagou, está inadimplente. E olha só o que diz na sequência, voluntariamente. Então, ele não pode ser involuntário, tem que ser voluntariamente. Ele não paga porque não quer pagar. Porque não tem dinheiro, ou tem e não paga, o motivo não interessa. Voluntariamente ele não paga. Pode, às vezes, ser involuntário. Alguém não paga pensão porque está preso por um outro motivo e ele é autônomo, trabalha por dia, diarista, ou trabalha de pedreiro, por exemplo, ganha lá por semana, sofreu um acidente, quebrou a coluna, está no hospital em coma, há um mês, dois meses. Ele não está pagando por esse motivo, porque está lá hospitalizado. Então, tem que ser voluntário. Então, caso for involuntário, o juiz é que vai analisar isso. Não determinará a prisão em algumas hipóteses. Porque quem decreta a prisão é o juiz. Então, o juiz que vai analisar essa situação. Depois, inexcusável. Ele tem que ter uma situação que ele não possa usar uma desculpa, uma excusa. Tem situações que são inexcusáveis. Tem outras que são inexcusáveis. Ou seja, às vezes ele apresenta um argumento para o juiz mostrando que ele está gravemente enfermo. Tem uma doença terminal. Às vezes ele vai alegar que está desempregado. Tem argumentos ou justificativas que ele vai apresentar que o juiz vai analisar. Se ele aceita ou não aceita. Essa é a justificativa. Porque na pensão, ele é citado para pagar. Ele tem três dias para pagar, provar que já pagou ou justificar que não tem condições de pagar. Então, ele tem essas três opções. Primeiro, pagar. Segunda, justificar que ele já pagou, por exemplo. Pagar ou justificar que já pagou. E a terceira, justificar que ele não tem condições de pagar. Não tem por algum motivo. Esse motivo que ele vai alegar. Essa excusa dele, essa desculpa dele para não pagar, que o juiz vai analisar. Caso o juiz entenda procedente, às vezes a pessoa está lá realmente gravemente enferma. E ela trabalha e depende da sua força do trabalho para ganhar algum dinheiro. O juiz pode aceitar, eventualmente, essa excusa, essa desculpa. Mas um desemprego, por si só, não é aceito como excusa, como desculpa. Porque assim como a pessoa está desempregada, precisa se alimentar, comer, o filho, os filhos também precisam se alimentar. Então, quem paga a pensão por motivo de desemprego, é raro conseguir essa excusa para se livrar da prisão. Na sequência, diz ainda, inexcusável, então, de obrigação alimentícia. Pois bem, então alguém pode ser preso por pensão. Tem os casos de prisão criminal, que nós vamos ver depois na sequência. Tem um detalhe aqui que trata do depositário infiel. Bom, hoje, já há entendimento pacífico do STF nesse sentido. Nós temos as normas constitucionais. Que estão lá na Constituição. Esses artigos, esses incisos que nós estamos vendo, são da Constituição. Então, são normas constitucionais. Nós temos também normas ou leis. Normas ou leis, né? Uma norma pode ser um decreto, uma lei, uma medida provisória. São normas. Está lá no artigo 69 da Constituição. Diversos tipos de normas. Leis ordinárias, por exemplo. Ou, está lá no Códice Civil. Ou no CPC. Então, nós temos algumas normas lá que falam sobre depositário no Código Civil e no próprio Código Processo Civil. Bom, até pouco tempo atrás, as pessoas iam presas por depositário infiel. Eu mesmo prendi diversos, né? Que não venderam, por exemplo, um bem que estava apenhorado. O juiz decretou a prisão. Levei para o presídio. Ficou seis meses preso. Uma vez eu penhorei um carro e o devedor vendeu o carro. E ele era o depositário do bem. O juiz não deu outra, né? Ele se desfez do bem, o juiz decretou a prisão e ele foi preso. Hoje já não iria mais. Por que não iria mais? Porque, por causa do pacto de São José da Costa Rica, que o Brasil aderiu, o Brasil foi signatário. Esse pacto, ele considera desumano alguém ser preso por depositário infiel. E o Brasil concordou com isso, o Brasil foi signatário. Então, essa norma, esse pacto de São José da Costa Rica é uma norma supralegal. Ou seja, essa norma está acima das leis do Código Civil ou do Código de Processo Civil. São tratados internacionais de que o Brasil aderiu, fez parte. Não são normas da Constituição. E também não são normas do Código Civil ou do Código de Processo Civil. Elas estão no meio termo. São normas supralegais. Elas estão acima do Código Civil ou do Código de Processo Civil e abaixo da Constituição. E o que o STF entendeu? Que os tratados internacionais sobre o direito dos humanos, nós vamos ver também na Constituição, eles são equivalentes às emendas constitucionais. Elas devem ser aprovadas em dois turnos, por três quintos votos, maioria qualificada. Nós vamos ver isso lá na Constituição, no artigo 5º, em parágrafo 3º. Mas eles entendem, o STF entendeu, que essas normas que estão acima do Código Civil e abaixo da Constituição são normas supralegais e alguém... E o Brasil aderiu a isso. Não pode mais prender agora ninguém. O STF entende que não pode prender ninguém. Por que o Brasil aderiu a esse Pacto de São José da Costa Rica? Então, caso caia na prova, nós não precisamos saber entendimento do STF. O nosso concurso é de nível médio. Então, é provável que eles não façam essa pergunta. Porque ele é passivo de anulação. É bem provável que vai ser anulada caso caia isso. Agora, se perguntar de acordo com o que está aqui na Constituição, se vocês querem seguir, se agarrar nisso, não, está escrito isso assim na Constituição, marquem como está aqui. Certo? Agora, se não tiver nada como está aqui e colocarem, ah, de acordo com o entendimento do STF, considerando o Pacto de São José da Costa Rica, hoje ninguém mais pode ser preso por pensão, por depositar em fiel, correto, isso é o entendimento hoje. Está tranquilo? Então, caso caia, eu não sei como é que a banca vai se posicionar. Mas é provável que essa questão daí seja passivo de recurso e vai ser derrubada. Diferentemente de questões doutrinárias. Lembram ontem que nós vimos alguma coisa sobre doutrina? Eles pedem algumas coisas lá sobre direito penal em matéria doutrinária. E isso a gente tem que saber e não adianta alegar em grau de recurso que... Ah, não, eles não vão pedir só a literalidade da lei, eles perguntam algo a mais. Então, a gente tem que saber. Mas entendimentos tribunais superiores, isso é concurso para nível superior, não é concurso para nível médio. Senão, eles teriam que colocar lá no edital, além dessas leis, mais os entendimentos ou jurisprudência de tribunais superiores. Não tem isso. Logo, eles não vão perguntar. Muito bem. Voltando lá, então, ao artigo 5º no capo, nós estávamos falando aqui de liberdade, alguém pode ser preso. Então, existem essas limitações, o direito de liberdade. Muito bem. Depois, temos aqui a propriedade, no ponto 4, aqui no nosso esquema. Propriedade. Ela também tem suas limitações. Obrigada. 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 Obrigada.